Nós tivemos uma boa reunião da bancada do PT na Câmara dos Deputados, onde debatemos as eleições da presidência da Câmara dos Deputados agora em fevereiro de 2021. A bancada continua firme participando do bloco, que é composto pelos partidos de oposição, além do PT, do PSB, PDT, PCdoB e também com os outros partidos coordenados pelo deputado Rodrigo Maia, como PSDB, Democrata, Cidadania, MDB. Nós caminhamos muito nesse debate, discutimos o documento que os partidos de oposição apresentaram ao deputado Baleia Rossi, onde a bancada vai apresentar algumas sugestões para ampliar esse acordo político para que, caso ele seja eleito presidente da Casa, possamos avançar na luta da democracia, do respeito aos direitos e em defesa da população brasileira. A nossa bancada ainda tem setores que defendem que tenhamos dentro do bloco uma candidatura própria no campo da oposição e outros setores que defendem o apoio imediato ao deputado Baleia Rossi. Nós vamos continuar esse debate durante a semana e teremos uma nova reunião da bancada no dia 4 de janeiro, na próxima segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto